E aí, mano, posso dar uma voltinha nesse kart aqui dentro? Que que é? Dá uma voltinha aqui dentro mesmo, aqui dentro. Continua falando o número, cara, aí? 5419? Nada disso, nada disso, tio. 0094. Ah, tio, ou. Aí, irmão, quer bater o outro. O outro também tem. Oi, irmão, oi, irmão. Oi, e esse kart aí? Posso dar uma volta nele? Ô, louco. Porra, mesmo o número que o meu, velho. E aí, irmão, vamos bater uma... Depende, valendo meio milhão. Vambora, meio milhão. Caralho, tio, meio milhão não. Dezão sim. Dezão? Mas aí o kart nem é seu, mano. Dez mil. Mas tem que ser lá na pista de kart, mano. Nunca fui. Nem conheço. Não, a gente vai lá, mas aí você tem que pegar... Comprar o kart do cara aí, porra. Vê se tá vendendo. Vê se ele importa. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos negociar. E aí, mano, quer vender esse kart aqui? Um milhão é seu. Ô, louco. Ih, um milhão, o cara vendendo não tem a cem mil, tio. Ó, é, ó. Nossa, deixa eu ver. Nossa, tá dando uma vontade de comprar esse aqui, tio. Mourão. Vai lá, tio, pega emprestado com o cara, mano. Você bateu até uma tristeza agora. É, mano, posso pegar emprestado, mano. Ah, de boa, então, deixe. Eu vou dar uma volta aqui dentro do estacionamento, então. Pode ser? Vê se eu tô bom. Vê se eu tô bom de kart aqui, hein. Ó, a gente vem por aqui. Por aqui. Vou vir aqui, cadê? Ó, senta o pé. Ah, mano, eu queria bater um x1 com o cara de kartzinho, né, mano. Só que o cara não quer ir, porra. O cara não quer ir prestar o kart pro outro, não sei o quê. Mano, até o bravo de kart, hein. Tu leva tudo. Nada, mano. Não encostei em nada, não, tio. Não encostei em nada. Esse kartzinho aí, pega quanto? Pega 915 por hora, mano. Como? Não dá da partida. Cuidado aí. Nossa, não é o Heisenberg, mano. Não é o Heisenberg aí, tio. Cala a boca, caralho. É o Alter White, porra. Não me fode, né, velho? É, mano. Não é o Heisenberg, caralho? É o Alter White? Cala a boca, porra. Não me fode, velho. Tá bom aqui? Vai aparecer um caminhãozão aí, hein. Porra. Ó o Alter White. Falou, Heisenberg. Vou falar aqui, ó. Vou falar aqui no teu ouvido, ó. Esse cara aí, acho que não mexe com boa coisa, não, hein. Fede de nada. Esse caminhão dele aí, esse caminhão dele aí é meio estranho. Cara ficou puta. Ah, esse aí eu também tenho, pera aí. Deixa eu pegar aqui a parada aqui, cadê? Vou pegar minha Ford aqui, né? Ih, não tá... Minha Fordzinha. Bora lá no trampo lá de Meccan, pegar meus caminhãozinhos. Ficar postos aqui. Por quê? Porque tá tendo pouca gente agora, no momento que eu tô gravando, hein, mano. Então eu vou pegar o trampo de mecânico ali, o caminhão. E eu vou ficar postos ali, ó. Se alguém bater, eu pego. Tá dando pra recrutar alguém aqui ainda não. Pra pegar leite lá. E eu tenho que achar o cara. Casa boa pra vender, alguém sabe. Me ferrando que eu vou vender a minha. É... O que eu tava falando? Você tava falando de algo. Esqueci o que eu tava falando. Ah, que eu vou pegar o trampo de mecânico, tá. É isso que eu lembro. Tá aqui no localzinho já, pai, puu. Vou pegar o trampo de mecânico. Abre porta. E... Porta, portão. Abre logo, irmão. Ó, ó. Certinho, tio. Certinho, certinho. Deixa eu dar um seja aqui. Pra ninguém roubar meu carro novamente, né. Última vez alguém tentou roubar, tio. Vocês repararam, mano? Desde a gente quando começou... Olha minhas balas, são as mesmas, mano, ó. Eu não usei ainda a arma. Cê é louco, hein, tio. Poucos, poucos conseguem fazer isso, hein. Se fosse em outros, já não tinha arma. Já tava morto. E eu não morri. Nenhuma vez, filho. Nenhuma vez. Já estamos em 50 vídeos. Acho que esse é um vídeo 50, mano. Gente, eu não morreu nenhuma vez ainda, velho. Então, vambora aqui. Deixa eu pegar aqui a parada. Cadê, cadê, cadê? Heisenberg disse que ficou puto, mano. Acho que ele ficou puto lá, gente. Qualquer o nome dele, Heisenberg. Cagou ele, tá o cara, né. Guincho 2? Hum, tem esse guincho aqui, ó. Vamos usar essa porra aqui, mano. Foda, vamos ver como é que é esse guincho aqui. Que guinchinho feio, mano. Mas é feio demais. Vamos tentar guinchar um carro, mano, com isso aqui. Vamos ver se realmente funciona. Sabe como que funciona isso? Eu não faço ideia. Deve ser o mesmo comando de guinchar isso aqui. Vamos testar, vamos testar. Vamos procurar um carro por aqui. Deixa eu ver se eu acho algum carrinho. Eu acho que eu sei onde tem um carrinho que tá no lugar errado. Vamos ver. Vamos anunciar que tem mecânico. Esqueci de botar aqui. Mecânico está disponível. Não que seja uma pergunta, é uma afirmação, né. Senão os caras vão perguntar. Eu sou mecânico. Ah, eu vou falar, né. Mas não é isso. Cadê? Deixa eu ver se tem algum carrinho por aqui. Não tem nenhum. Nada, nada, nada. Eu acho que era confidencial. Eu não poderia falar que o cara era o Heisenberg, não. Ah, mano. Eu não tava querendo arrumar carro, não, tio. Eu quero rebocar, tá ligado? No momento aqui, eu tô tentando limpar a cidade, velho. Igual aquele carro ali, ó. Tem muito carro da Rede Globo aqui, mano. Não tô gostando disso, não, tá ligado? Esse carro aqui está na rua. Erradíssimo. 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 Vamos guinchar. Vamos guinchar porque está erradíssimo. Hum, aqui, ó. O 5 desce. E agora o 8 sobe. Hum, vambora, tiozão. Falou, carrinho. Era uma vez um carro da Globo. Falou, falou. Deixa eu virar aqui, mas virei errado. Opa, soltou. Cuidado, cuidado. Soltou. Por que que essa merda soltou, velho? Fica preso aí, porra. Não solta não, caramba. Aí, carrinho da Globo. Vamos rebocar, né, tio? Tá atrapalhando o trânsito. Vamos vazar daqui. E vamos levar um carrinho. PM e patrulha. Alguém quer dar um rolê de moto. Que porra é essa? Tipo, um rolêzinho de moto. O cara deve estar com o dinheiro já... Um buchê de dinheiro, mano. Tem que pagar R$2.500,00 pro cara, né, mano? Acho que eu consegui R$45.000,00 desde aquela última vez. Acho que foi R$45.000,00, mano. R$45.000,00, tiozão. Chegando aqui no local. Eu vou deixar nessa parte aqui, que é da polícia. Opa, soltou. Acho que não dá pra fazer curva com esse carro, não, mano. Deixar só reto. Tá, peguei lá embaixo. Não dá pra fazer curva, velho. Vem cá, garoto. Vem, garoto. Vem. Quase, foi quase, foi quase. Acho que não dá pra entrar, sim. Tá soltando aqui o bicho. Sai? Agora eu quero que você saia. Você não sai, desgrama. Ele vai sair. Ele não vai virar mesmo. Mano, quando eu quero que esse troço saia, ele não sai, não, velho. Agora ele faz curva, faz tudo. Sai, porra. Aí, caramba. Ficou meio errado ali, mas fazer o quê, né? Fazer o quê? É, esse guincho aqui vai dar muito ruim, velho. Vai dar muito ruim esse guincho aqui. Deixa eu trocar esse troço aqui. Porque ele tá soltando, mano. Cadê? Cadê, cadê, cadê a garagem? Agora vamos alugar, hein? Alugar, hein? Ih, começando a chover. Começando a chover. Está começando a chover. Está começando. O cara falou que bateu a moto. É o mesmo cara que mandou mensagem pedindo... Falando pro pessoal... Chama o pessoal pra andar de moto aquela hora. O cara bateu aqui na frente ainda, mano. Bateu aqui na frente a motinha dele. Ainda bem que eu peguei o caminhão certo, né, velho. Aquele outro lado não ia dar pra rebocar, não. Ali, onde que ele bateu? Onde é que ele bateu? Ah, bateu ali o trouxão. Que porra é aquela? O cara tá ali em cima ainda da moto? Nossa, o cara esfaleceu, velho, ali. Aí a gente vai ver o que aconteceu aqui, velho. Que porra foi essa, velho? Opa, acho que chamaram a pessoa errada, hein, mano. Não era pra ter chamado o Samu, não? Eu peguei aqui, ó. Minha moto lá ralou, mano. E esse cara chegou depois e bateu, cara. Minha moto tá do outro lado. Passou um gatinho no meio da rua, cara. Ah, foi você que chamou? Porque ela tava marcando aqui. Sim, mas é que eu tava aqui porque eu vim ajudar um mano que bateu. E que eu não sei se ele tá bem. Ah, sim, mas já chamou? Chamou o Samu já? Vou chamar o Samu, vou chamar. Não sei se alguém já chamou. Eu chamei já, mas... E aí, irmão? Tá ouvindo, irmão? Tô, tô. O que aconteceu aí, velho? Ó, tava vindo rapidão, aí eu bati nesse prédio aqui, velho. Caralho, o prédio tá gigante, irmão. Você só bater nele. É, mano. O que você segurou? Z-1000 na chuva não dá, não, velho. Pode crer, mano. Bora lá, bora lá dar uma olhada naquela moto lá. Samu já tá chegando aí já. Ah, mano. O pneu dela eu tô sentindo que tá dando um problema. Fica um ali com o cara ali, pô. Fica um ali com o cara ali, pô. Com o cara ali que são. O cara vai morrer, gente. Aqui a moto é minha. Ó, deixa eu pegar minha moto. Caralho, que chuva é essa, velho? Quem é que ela vai a blusa, mano? Essa rosa aqui? É, eu levantei ela, porque ela deu uns ralados aqui. Sem contar que esse pneu dela a gente tem que trocar, cara. Porque eu dei uma freadinha, ela saiu derrapando e eu caí, mano. Tanto que até meu olho aqui relou um pouquinho. Pra mim a bicha tá normal, mano. Deixa eu ver aqui como é que ela tá. Só o pneu dela que tá meio complicado. Olha lá, mano. Com segurança mandando toque pra mim. Pode crer, mano. Só um segundinho. Levaram pra... Meu Deus do céu. Levaram ali pra Deus, cara. E a moto do cara? Como é que vai ficar? Ué, essas E-Mil eu já tive, cara. A mãe tem creme. Mas agora essas motos já estão cilindradas, velho. Dou uma aceleradinha e ela já sai de lado, cara. Vou ter que botar pra minha CG. Pode crer, mano. Não tá dando, mano. Mas é o seguinte, então. Eu vou rebocar ela e vai lá pra oficina lá, mano. Demorou? Demorou. Calma aí, deixa eu pegar ali. Pra mim a moto dele tá normal. Só como ele tá vendo que tá ruim, né? Vou fazer, vou deixar pra lá. Não, vamos lá. E aí eu pedi pro segurança ser lá na oficina pra gente falar com ele. Ele falou que o leite diminuiu o peso da caixa de leite, mano. Então isso aí deve tá dando uma grana um pouquinho melhor ainda no leite. Fala da frente aí, irmão. Mano, morreu lá do outro lado, cara. Levou pra Deus, velho. Levou pra Deus é foda. Tô falando, cara. Tô até apavorado. Mano, mas tem uma coisa muito perigosa, cara. Calma aí que o cabo tá se rompendo, calma aí. Vai ter que chegar mais pra trás ainda, velho. Nessa porra. O que que você sabe merda desligar? Ah, qual é, veículo? Não faz isso comigo, não, mano. Eu dei uma rézinha nela? Eu dei uma rézinha nela? Não, não, porra. Você deixou mais pra frente ele mesmo. O cara botou a porra da moto lá pra trás ainda, mano. Vai pra frente, isso. Vai mais pra frente. Vai, 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 vai. Pode ficar aí. Sabe aí, sabe aí de trás agora, irmão. Deixa bem aqui, ó. Se essa porra não for agora, vai se ferrar, tio. Agora vai. Agora vai. Dá pra dar pra revocar. Meu menino pra degulação. Cabe aí que agora o cabo não tá chegando ali, velho. Porra, tá o osso, hein. Esse cabo tá me fudendo, hein. Mais um dia de trabalho complicado. Tinha que ver, velho. Só tô sendo... Tô trabalhando com moluscos agora, né. Aí minha carga deu problema, cara. Acredita? Tive um prejuízo de 50 mil, velho. Ah, aqueles moluscos estavam podres. Moluscos estavam podres, cara. Fora o processo que eu tomei. Que eu enviei, né, pro restaurante. Por favor. Agora eu tô pensando em abrir um box em China, tá ligado? É, não dá não, velho. Essa porra aqui não caiu. O mano aqui tá pagando de modinho. Mano, por que eu tirei teu capacete, hein, mano? É, mano. Tô com probleminha aqui, irmão. Vai andando aí. Vai em cima dela aí. Deixa o cara vir ali. O mecânico... O cara me perguntou lá qual oficina, velho. Calma aí que eu tenho que responder ele quando chegar lá, velho. Quando eu chegar lá, eu respondo. Vamos dar uma olhada nessa motinha aí. Essa motinha... Vamos ver quanto que a gente vai faturar olhando essa moto. Não é essa entrada, é essa aqui, ó. Deixa eu mandar uma mensagem aqui pra ele aqui. Como que? Eu nunca dei uma olhada em uma moto assim, não. Deixa eu ver. Vamos ver o que a gente pode tá fazendo. Deixa eu ver aqui qual o probleminha dela. Os caras ficaram lá fora, mano. Eu falei pra entrar, não falei não? Deixa eu ver aqui. Pra quem tá... Mano, a moto tá intacta pra mim, mano. Não sei o que que tem de problema nessa moto. Deve ser um motor ou alguma coisa, velho. Será que abre alguma coisa a moto? Tem aqueles comandos? Deixa eu ver. Barra HUD. Também não tem. Nada abre aqui nessa moto. Deixa eu ver aqui. Um pneu careca. Ele falou que tinha uns pneus, né? Demorou. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu vir aqui pegar o equipamento. Deixa eu pegar aqui uma chavinha. Chavinha pra poder tirar a roda. Essa aqui. Vou pegar essa porra aqui também, mano. Essa aqui acho que é melhor. Peguei essa aqui também. Mano, deixa eu ver aqui mais o que. Pegar uma calotinha dessa. Essa aqui é calot de carro, né, mano. Não tem pneu de carro aqui não, velho. De moto, quer dizer, hein. Deixa eu ver se tem algum pneu de moto aqui. Escapamento de carro. Não tem também de... Quer dizer, esse escapamento aqui parece um de carro, né, velho. Mas não tem. Deixa eu ver aqui. Não tem roda. Não tem roda. Não tem roda. Não tem pneu de coisa. Vou ter que improvisar, mano. Vou ter que usar isso aqui mesmo. Cadê? Pegar aquele lá de cima que é o mais fino, velho. Deixa eu pegar essa aqui. Destruir as decisões roda aqui. E também... Cadê? Cadê? O que mais tá faltando ali pra pegar? Acho que é só isso mesmo que ele pediu pra trocar, né, mano? Só isso. Deixa eu agachar aqui. Não dá pra agachar, mano, de primeira pessoa. Que negócio bugar da porra, mano, ó. Ele não agacha. Tá, deixa eu retirar a roda aqui do cara. Ah, o cara não sabe onde que fica a oficina, mano. Meu pai do céu, velho. Deixa eu checar ela. Calma, calma aí. Cadê, cadê, cadê? Cadê, cadê? Deixa eu ver aqui o que isso tem. Ih, rapaz, tá cheio de água aqui, mano, no motor, hein? Ó o motorzinho cheio de água, hein? O pessoal que gosta de água no motor, mano, ó. Por isso que a moto tava meio ruim, mano. Vou tirar aqui um pouquinho da água. Tá tranquilex. Está tranquilex. Tem mais um pouquinho aqui. Calma aí, calma aí. Pronto. Tinha mais um pouco aqui ainda. Agora vamos dar aquela consertada final. Ah, cara, é foda, né? Fica muito ilimitado. Não tem animações pra fazer umas paradas, velho. Não tem, não tem. Ou pode ter e não colocaram aqui no servidor, né? Mas isso é o máximo que eu posso fazer. Demorou, mano. Cara, cadê o dom dessa moto, velho? O cara ficou aqui fora o tempo todo, tio. Tá ligado. Aí, irmão. Sua moto tá aqui novinha agora, hein? Vamos falar do estrago que deu na conta bancária agora, né? Calma aí, irmão. A parada é o seguinte. Troquei o jogo de roda, tá ligado? Troquei o jogo de roda. E também tirei alguma quantidade bem considerável de água do motor, mano. Então, não sei por onde você passou com isso aí. Eu não sei se na chuva entrou água no motor. Sei lá, velho. Mas tinha água aí no motor. Deve ter entrado, cara. Deve ter tido umas batidas ali. Deve ter entrado. Então, o jogo de pneu aqui pra essa moto fica a cada 1.500. Então, o jogo total dá 3.000. Mais a água do motor, mais a água do motor, vai mais 3.000, mano. Fica 6.000 pra você. Caralho. Tá bom. E no banco ali que eu tiro de dinheiro e te passo? Pode passar pelo celular, irmão. Você tem conta no celular? Tenho, tenho. Então, só transferir, mano. Tem que adicionar? Não, não. Só transferir, mano. Vai lá em pagamentos lá. Seu celular deve ser o mesmo do meu. Você vai lá, bota meu número. 7049-0121. E bota a quantia aí, mano. Se o senhor tivesse vindo aqui com a Cian, a CJ, aquela XJ. 021? Não, não. 7049-0121. Se o senhor tivesse vindo com a moto mais barata, seria mais barata, né, mano? Mas isso aí é... Essa motinha ainda é barata, não, mano. Daí ficou... Ficou ao todo quanto mesmo? 6.000, mano. Exatamente. Valeu, irmão. Valeu, valeu, valeu. Que pequeno é... É, mas... E agora esse pneu aqui vai dar uma... Não, agora vai estar de boa, mano. O cara tá de boa. Eu tenho pneu de carro nessa moto. Esse pneuzinho aqui deve estar até com aquele... Com o gelzinho que os caras passam pra ele ficar brilhando. Tem que cuidar pra não deslizar um pouco. Exatamente, mano. Pode ir lá todo o pila agora. Valeu aí, bom serviço. Falou, irmão. Eu vou devagar pra não estragar muito ela. Obrigado. Exatamente, vai amaciano. Falou. É, mano. Os caras foram amaciano. É, o cara falando... Tá caro, mano. Dá uma olhada em quanto que é um jogo de pneu aí na... De moto. Com você na internet. Vê quanto que é, mano. O cara não sabe onde é que é, mano. Meu pai do céu, tio. Vou mandar ele lá pra casa mesmo. Tá bom. A gente já consertou ali uma motinha. Vamos lá pra mansão. Vê lá com o cara lá, mano. Com o segurança que ele falou que mexeram no peso do leite. Então, isso é melhor ainda pra nós. A gente vai conseguir uma graninha a mais agora, velho. O cara consegue levar mais leite. Deixa eu ir lá pegar meu carro. Porque eu não sei nem se eu vou conseguir pegar meu carro, né. Quer ver? Vou chegar lá perto a falar que o carro tá trancado e eu não consigo pegar, mano. Com certeza que eu vou ter que deixar esse carro. Quer ver, ó. Eu não vou conseguir abrir aquele carro lá. Eu acho que não tem como ter dois carros. Tá ligado? Na rua, quer ver, ó. Você deve melhorar o meu veículo. E eu não consigo abrir o meu veículo, ó lá. Beleza. Vai tomar no cego, mano. Puta que pariu, hein. Eu não posso entrar no meu próprio veículo, mano. Deixa essa porra aí. Eu vou com esse carro aqui mesmo. Que se dane. Vai, 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 vai. Qualquer coisa, na hora da volta, eu deixo esse caminhão lá. Manda um cara pegar o caminhão de volta. Vou pegar um carro daquele que aparece lá na minha fazenda. O que aparece no carro da minha fazenda é meu, mano. Meu cara nem sabia. Bora lá conversar com o meu... Com o segurança, que eu também tenho que pagar ele. Vou até passar no banco ali e pegar uma grana a mais. Vamos fazer o pagamento dele. Olha, tiozão. Só da frente aí, tiozão. Olha a frente. Cadê aqui? Inventário. Ixi, eu tô sem comida também, né. Lá, se ele tiver também, ele me passa. Deixa eu passar aqui no banco e pegar o dinheiro. A gente tá com 539 mil ainda, mano. Sabe o que eu tô pensando em fazer? Quando eu for pra pagar aquele cara, eu vou dar ele, sabe quanto? Vou dar ele 100 mil, mano. Aí ele vai achar, sabe o que? Vai falar assim, caralho, tá rendendo dinheiro. Então eu vou investir mais dinheiro. E aí, mano. Aí sempre eu dou uns 100 mil e ele vai me dar tipo uns 400 mil, velho. A gente sempre vai ganhar o dinheiro pra caralho, tá ligado? Então assim que eu ver ele, eu vou falar com ele. Mano, aí, o seu dinheiro tá rendendo. Não quer botar mais, não? Cara, o que vocês acham, mano? Acho que vai ficar top se eu fizer isso, né. A gente vai tá tirando dinheiro do cara, mas... Ele também vai tá ganhando, ele vai achar que tá ganhando, né. Pra quem vai tá ganhando é nós. É tipo uma pirâmide isso, né. Esquema pirâmides. Ó, o mecânico, ó. O segundo que acabou de chegar lá na fazenda, lá, mano. Já estou chegando aí também. Tá muito pertinho. Dig, dig, joy, dig, joy, joy, joy. Vem brincar comigo. Dig, dig, joy, dig, joy, bye, bye. Cidade hoje tá calma, hein. Porra. Calmaíssima, calmíssima. Está muito, muito calmíssima. Cheguei aqui no local. Ó, a motinha dele tá aqui, pá. Deixa eu dar a ré aqui pra não atrapalhar. Tranquilex, tranquilex. Ele tá bem ali, vamos ver. Opa, e aí, irmão, tranquilo? Opa, tudo certo? Ouvi lá a mensagem lá. Você falou que agora tá dando pra tirar mais leite da vaca ali agora? Agora sim, né. A caixinha de leite tá pesando 1,50 o quilo. Dá pra você colocar muito no carro. Agora sim, mano. E aquele cidadão ali, quem é? Ele tá me ajudando com o serviço ali na Colômbia. Ele é o quê? Ele tava me ajudando com o serviço lá na Colômbia. É gente, tá bom aí, né? Ah, sim, entendi, entendi. Calma aí que eu vou te passar aqui o pagamento, meu. Calma aí. Enviar. Aí, irmão. Já sei assim, comeu. Então, agora é um quilo e meio ali a caixinha de leite, né? Um quilo e meio. Pode crer, pode crer. Então, agora é bom. Agora eu vou... Eu vou tá tentando recrutar os carinha aqui. Vou pegar mais leite, então, mano. Foda que eu vou ter que fazer um... Eu vou ter que fazer um teste ali, pegar leite e vender também agora. Pra eu poder ver quanto tá lucrando, né? Pra eu poder passar pros caras. Eu tentei falar lá com a ministra pra ver se abaixa mais um pouquinho pra 1,20. Aí sim vai ficar bom. É, aí seria... Correto seria um litro, né, mano? Um litro... Um litro, um litro, né, mano? Mas é muito difícil, um litro. É, um litro é difícil. Porque aí ia valer quase igual diamante, né? Entendi, é. Tô ligado, tô ligado. Mas valeu, irmão. Qualquer coisa... Você me dá um toque aí se tiver precisando de mais alguma coisa aí. Demorou? Tranquila. Vou tá fazendo as ondas por aqui e vou aler também. Demorou, demorou. Eu vou dar uma olhada checada nesse leite e ver como é que tá rendendo, então. Valeu, irmão. Valeu, falou. Beleza, falou. Aí, caralho. Agora sim, mano. Leitinho, hein? Agora ele tá com 1,5kg, velho. A gente tem que ver quanto é que ele tá ganhando agora quem faz leite, né, velho. Foda que eu vou ter que ir lá pegar meu carro, mano. Essa porcaria aqui desse caminhão é foda, velho. Deixa eu entrar aqui dentro da casa aqui e trocar de roupa, velho. Cara, tá vendo voltas ali atrás, mano? Deixa eu trocar de roupa. Aí, agora sim, mano. Agora a gente tá com o leiteiro. A gente tem que ir lá trocar o trampo também, né, mano? Mas eu sou um animal, hein? Eu sou um animal. Opa, opa. Mais uma? Mais uma da emissoura. Mais uma da emissoura que vai ser rebocada. Mais uma da emissoura. Cara, a gente tava indo lá pra voltar pra pegar o negócio do leite. Aí, seu Tonho, onde eu vejo o dia que vença minha licença pro leite. Já venceu, tio. Veículo rebocado. O cara já venceu, tio. Calma aí. Antes de ir lá levar o carro, o cara vai vir aqui me pagar, mano. Ah, meteu louco. Ah, meteu louco, não. Cara, tinha um carro aqui. Sumiu do nada. Então, antes de eu levar esse carro lá, Globo, lá. Eu vou dar uma sequestrada ali rapidão. Vou voltar ali. Esperar o cara pra receber o dinheiro, né? Aí, depois eu levo lá o caminhão da Globo de volta lá pro... Lá pro estacionamento lá, né, mano? Segundo caminhão, mano. Segundo caminhão? Não, segundo carro da Globo, né? Segunda van. Vamos lá esperar o cara. Vai fazer o pagamento dos 15 mil. Aí já vai ser 60. 20% de 60... 5% de 60 é 5 mil, né? Deixa eu ver... Não, 5 mil não. 3 mil, porra. Que animal. É 3 mil porque 10% é 6. Então, você pega metade de 6, 3. 5% 3 mil. Foi mal, foi mal, foi mal. Foi mal. Eu nem sabia que aquele cara tinha vencido, mas só meteu um que já venceu, tá ligado? É foda, mano. Eu esqueci de anotar os caras, mano. Eu já perdi tudo. Quem pagou, quem não pagou. É urso, é urso. Vamos esperar o cara chegar aqui? A gente tá cobrando dele, né, velho? O cara que ia vir me pagar acabou de bater a porra do carro, mano. Eu não tô acreditando nisso, que eu tô esperando o cara aqui até uns 6, 7 minutos, velho. Meu Deus do céu, mano. O cara tá lá na casa do caramba, velho. Ai, caralho. 7 quilômetros, velho. 7 fucking quilômetros. Eu não tô acreditando nisso, não, velho. Puta que pariu. Deixa eu deixar esse carro aqui, mano. Vai, carinho. Vai, 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 vai. Vou deixar você aqui. Porque tem um cara ali que fez uma proeza. Opa, opa. Eu deixei certinho. Não vem com essa não, meu irmão. A foda-se da emissora. Que se dane. Essa porra aí. Eu deixei certinho. É lá que caiu assim? Vambora, vambora. Vambora que eu tenho que ir lá naquela porra carinha lá em cima. Pra ver o que que esse cara quer, velho. O que que esse cara quer? Porque ele conseguiu quebrar um carro muito longe. Muito longe. Então, vou ficar com o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele likezão. Não teve muita coisa, né? Mas o que que eu posso fazer, mano? Não tinha ninguém aqui, porra. Não poder recrutar e nada. Então, deixa aquele like. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau.